Bora, meu irmão! Tem que introduzir a parada, o episódio de hoje, eu, Pedro Scubi, vou lá, pá, aqueles negócios... Não, o episódio de hoje... É, o episódio que eu não falo, entendeu? O episódio de onda gigante, tu fica mais calado... Ah, então a gente tu vai sobreviver? Pô, vou tentar, né, mano? Vai tentar? Não, tentar nada, irmão, tu tem que continuar vivo. É isso. Se tu não... Qualquer coisa faz uma festa pra mim, valeu? Tivinha é fina... Tivinha! Tivinha na casa das palmas de jados, um,ика, onde eu vou achar. Pain. O que você vai fazer, a noite super scavenha se Нет! Vai para a tua casa e o deã- . Me responde sem há igenis pra患, adeus ia para você Ao lembrar eu. Se a galeraiu. A gente casal está southeast eWS. O Dom, deixa eu te avisar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa pros três. O papai vai ter que ir pra Nazaré, tá? Que dia? Amanhã é de manhã. E volta que dia? E aí eu volto só no final de semana. Vai ter onda gigante lá, o papai tem que ficar lá uns dias, tá bom? Sim. E a mamãe vai estar aqui? Vai estar aí? Vocês vão ficar com a mamãe na casa. Eba! Pô, tá triste que tá feliz que o papai vai embora? Tchau, pai. Tchau. Vou soltar você daqui. Por que você não leva a gente pra Nazaré? Pra Nazaré? Você já foi ver uma vez? Ah, mãe. Não é bom ficar vendo sempre. Ah, eu quero, eu quero ver você surfando. Ah, eu não fui. Foi sim. Você quer ver também? Aham. Então depois o papai leva um dia, tá bom? Ah, sim. Dessa vez vai estar ruim, vai estar chovendo, vai estar ventando. Aquele dia também estava chovendo, estava ventando, estava frio. Vamos levar no dia mais cheio de sol. A gente dá pra gente brincar lá, tá bom? Ah. Roupa de borracha, temos. Prancha nova, também temos. Temporada de Ubatuba, janeiro é nóis. Porque cara, tu precisa passar tudo a minha vida pra ele. Tudo a vida inteira. Então tipo assim, do qual o programa, o que que tá pendente, o que que tá não sei o que lá. Atrasado, né? Não, não era certo. Ah, não. Eu devolvi a minha calça, tá caindo. Tomei a multinha. Já, já, chego e te aviso. Beijo, meu amor. Deixa eu ver se acordaram mais cedo, né? Eu acordei aqui, seis horas. Porra, eu não sabia que ela ia fazer imigração em Madri. Pra não mudar direto. Onde eu tá hoje, tá bem? Tudo bem, eu fiz uma conta. Que conta? Que é assim. De 30 minutos. Ah, meu cabelo. E aí, chuva. Tô aqui colando esse deck no finalzinho. Não temos jets. Mentira, pega um polino. Pede um polino. Ai, vai ficar sem jets. Vai ficar sem jets. Vai ficar sem jets. Não tem como. Porque você não merece o jet. Eu já venho seis anos pra cá. Tô eu lá no Brasil ou tô aqui em Portugal. Aí, chuva me liga. Cachumbi, tô chegando aí em Portugal. Aí, esse campeonato aí. Tu sabe que pranchas que eu tenho lá no meu galpão? Falei, cara, tem umas pranchas lá. Eu não sei o tamanho. Não lembro assim. Mas eu acho que é uma 6-3, uma 6-6. Caraca, eu não faço ideia, cara. Tem que achar essas pranchas. Chegou aqui, tinha uma 6-3, uma 6-6. Esse cara não sabe nem as pranchas que ele tem. Ai, meu irmão. Tu tá entendendo não, brother. Na roxão eu não botei. Eu falei, irmão. Tá pior que o desfile, cara. Mas aí, calma, calma, calma. Papo reto de quem compete em Nazaré há altos anos, irmão. Vai com dois tubos mesmo, tu não vai sofrer muito, tá ligado? Na hora que tu cai lá, papo os poucos... Primeiro eu chego vim pra cá, eu vim sem tubo nenhum, cara. Com o John de Wake. Com o colete de Wake. Ai, cara. Não, cancela essa série. Ele é uma vergonha, mano. Tu é a melhor sequista do mundo, sabe por quê? Porque tu não tem nada. Isso que é o mais legal. Fala aí o armário dele. O armário dele tem nada. Tem coisas outras. É que tá tudo meio em cascais, cara. Quando eu vim morar aqui, eu levei tudo lá pra baixo. Pra ficar tudo em casa. Mas fica mais legal assim mesmo. Mas aí agora me jogaram tudo meio na rua. Não, não é bom, mano? Não, um pouco a onda. Bem pior aqui. Pô, vai arrebentar, não é possível, bro. Tem duas escolhas. Ser arrebentado pela onda. Ou tomar umas pancadinhas ali e sair de baixo. A primeira cena que eu vi, né? Que eu vi as ondas quase estavam indo forte assim, irmão. Uuuuuh. Aí quando eu vi uma cena assim. Aí tipo o Garrett passando assim, irmão. Com o Jatt. O Jatt era bem samurinho assim. Olha, o Maremoto, mano. Essa mulher tá trazendo uma mochila e um caixão isso aqui, mano. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Esse aqui eu não consigo colocar sozinho. Cuidado errado. Bora. Caralho, isso é legal, mano. Caralho, isso é legal. Caralho, isso é legal. Caralho, isso é legal. E aí, Sculpe, monstra aquela, hein, brother? Gostou, moleque? Me desperta, atenção. Aí sim, moleque. Tu quer ir pra Lisboa já? Aí já deu, moleque. Já fui meu trabalho, posso ir embora. Não, não, não. Tem muita onda ainda, irmão. Não vai, irmão. Não, não, tô legal. Corre, Sculpe, tá de sacanagem. É a presa da Maia? É a cor, a gente acha ela no meio do caminho. Achei ela no meio do caminho. E agora tu vai ter que tirar três peles aí, no mínimo. É, muita coisa. Mas aí, eu vi que tu ficou preso um tempo ali, hein, na arrebentação lá, não conseguiu passar. Gostou? Foi foda, hein, mano. É nóis. É isso, bem-vindo a Nazaré. Amanhã tem mais. Tchau. 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 Tchau.